Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão de exame de suficiência Mas antes peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no Youtube Pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos Para poder estudar e aprimorar o seu conhecimento em contabilidade Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv Primeiro exame de suficiência de 2016, questão 30 Uma sociedade empresária apresentou em 31 de 12 de 2015 os seguintes dados do balanço patrimonial Tem aqui um balanço patrimonial em 31 de 12 de 2015 O ativo, o ativo não circulante, o circulante, total do ativo Passivo circulante, passivo não circulante, PL, total do passivo E a partir desse balanço patrimonial é correto afirmar que A letra A fala que a liquidez corrente é aproximadamente de 1,67 A letra B fala sobre liquidez geral e daqui um número de índice 0,73 A liquidez imediata na letra C é o assunto abordado A letra D a liquidez seca Bom gente, nesse caso, questão aí de análise de balanço Você tem que estar sabendo as fórmulas da liquidez corrente Da liquidez geral, liquidez imediata e liquidez seca E estar testando os índices aí para conseguir acertar a questão Vou pedir para vocês pausarem o vídeo Tentarem responder de acordo com o conhecimento de vocês Daqui a pouco eu estou de volta e a gente resolve ela aí juntos E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder Como é que foi? Estava fácil? Estava difícil? Bom, para facilitar a resolução, coloquei do lado esquerdo o enunciado E do lado direito a resolução Bom, as fórmulas que você tem que conhecer é da liquidez corrente Liquidez geral, imediata e seca A liquidez corrente, a fórmula é a seguinte Ativo circulante dividido por passivo circulante Se você pegar o ativo circulante Você vai ver que o valor era de R$65.000 E dividir pelo passivo circulante de R$33.000 Você vai chegar no valor de R$1,97 E a questão falava que a liquidez corrente Era de aproximadamente R$1,67 Então está errado, né? Porque deu R$1,97 A letra B fala liquidez geral A liquidez geral, a fórmula é a seguinte Ativo circulante mais realizável a longo prazo Dividido por passivo circulante mais passivo não circulante Se você fizer essa operação aí Você vai ver que o ativo circulante era R$65.000 Mais R$10.000 do ativo realizado a longo prazo Tudo isso dividido por passivo circulante no valor de R$33.000 Mais passivo não circulante de que era R$12.000 Fazendo essa operação simples aí você chega na liquidez geral Deu R$1,67 E no nosso exercício fala que é R$0,73 Está errado então a letra B A letra C procurava liquidez imediata A liquidez imediata nada mais é do que o disponível Mais o passivo circulante Perdão O disponível dividido por passivo circulante O que seria esse disponível? O disponível é o dinheiro disponível Então é o caixa no valor de R$9.000 E mais banco contra movimento no valor de R$15.000 Isso aqui é o disponível Tudo isso dividido por R$33.000 Que é o passivo circulante Daí então você vai fazer essa operação simples E vai chegar em R$0,73 Sendo que o exercício nos fala Que é R$1,97 A liquidez imediata Então está errado a letra C Bom, por eliminação Você vê que a letra D está certa Mas vamos lá O que é a liquidez C? A liquidez C que nada mais é do que Ativo circulante menos estoques Dividido por passivo circulante Ativo circulante era R$65.000 Stocks São as mercadorias para revenda No valor de R$23.000 Tudo isso dividido por R$33.000 Que é o passivo circulante Você vai chegar então No índice de liquidez seca De R$1,27 Como diz aqui na questão Letra D A liquidez seca é aproximadamente De R$1,27 Portanto é gabarito letra D De dado Questão tranquila aí Bastava conhecer as formas Da liquidez corrente Liquidez geral imediata E liquidez seca Questão clássica de análise de balanço E ainda assim Né minha gente Se ficou alguma dúvida Pergunte aí Nos comentários Embaixo Ou mande e-mail Para contabilidadetv Albaotemail.com Vou ter o maior prazer Em responder Se quiser apostilas De análise de balanço Ou análise Das demonstrações contábeis Custos Ética Controladoria E qualquer outra matéria De exame de suficiência Mande e-mail Para contabilidadetv Albaotemail.com De lá você vai receber apostilas Para poder aprimorar Seu conhecimento E siga no Instagram Arroba Contabilidade TV Muito obrigado Que assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de contador Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus não somos ninguém Até a próxima questão